Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Juju e se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever. Hoje eu vim mostrar para vocês um super lançamento da nossa marca Juju Scrapbook. E são vários modelinhos de carimbos novos, tem carimbos de camadas, tem carimbos assim de arabesco e vários carimbinhos de palavras. Eu vou mostrar todos eles para vocês. Eu amei todos eles, já estou usando os meus e é uma edição limitada, ou seja, quando acabar o nosso estoque a gente não vai produzir de novo esses carimbos. Vamos lá ver eles de pertinho? Bom, vou começar mostrando para vocês todos os modelos de carimbos. Vou começar por esse aqui, que é o carimbo que tem o arabesco, tem também essa libélula. Então são quatro modelos de carimbos. Um arabesco maior, médio, um menor e uma libélula. Todos os nossos carimbos você vai precisar usar base de acrílico. Então na nossa loja a gente vende as bases fininhas e essas que são um pouquinho maiores. Está vendo? A gente tem vários tamanhos diferentes. Qualquer base dessa vai servir para você encaixar o seu carimbo. Então vou mostrar aqui o próximo. Esse modelo de carimbo, ele tem vários desenhos diferentes, com frases, palavras, pássaros. Esse life is perfect. É muito legal porque você pode carimbar e depois usar um furador de círculo para cortar. E aí, no caso da sua base de acrílico, você vai estar tirando ele daqui, colocando ele na sua base e usando essas tintas próprias para carimbo, que a gente também tem disponível na nossa loja. A gente tem de várias marcas, várias cores e com certeza vai deixar seus trabalhos lindos. Além daquelas bases de acrílico, a gente tem disponível também essa ferramenta que chama Precision Press. Ela é uma ótima ferramenta para você carimbar, porque você vai estar encaixando o seu carimbo na base de acrílico e cada vez que você baixar, ele vai estar no mesmo lugar. Então você consegue posicionar o seu papel e carimbar quantas vezes você quiser aqui. Eu vou mostrar agora para vocês como essa ferramenta funciona e ela é muito legal. Eu escolhi esse carimbo, que também é da nossa nova coleção, que ele é de flamingos e ele é por camadas. É muito interessante esse carimbo. Olha só como é que a gente faz. Eu tenho aqui três camadas. Uma, duas e três. E aqui a gente tem o pezinho. Eu vou estar escolhendo três cores de carimbeiras diferentes. Escolhi essas três, que são carimbeiras do Tim Holtz, de Stress Ink. É uma carimbeira ótima para fazer a técnica de aquarela também. E a gente vai posicionar, começando com o meu carimbo mais cheio, que no caso é este aqui. Então eu vou colocar ele aqui posicionando no meu papel. Encaixei meu papel branco aqui nesse ângulo. Vou abaixar a minha ferramenta e ela já vai grudar. Agora eu escolho o tom mais claro. Então é o mais claro para fazer a maior área do meu carimbo. Essa carimbeira, como ela é boa para fazer técnica de aquarela, ela vai me dar um efeito meio falhadinho, que é o que eu quero. Então eu vou baixar aqui, posicionando o meu papel sempre. E aí eu posso pressionar ele assim com os dedos ou usar um paninho e esticar bem o carimbo em cima. Ele vai me dar esse efeito assim falhado, por conta da minha carimbeira, que é a base de água e própria para aquarela. Se você não gosta desse efeito e quiser ele mais intenso, você pode, por exemplo, passar um pouquinho mais de tinta. Eu não vou passar muito porque eu gosto desse efeito aqui, no caso do flamengo. E aí você posiciona o seu papel no mesmo lugar e abaixa a ferramenta. E aí ele vai te dar um pouco mais de intensidade de tinta. E agora a gente vai tirar essa borrachinha, esse silicone, e vai pegar o outro, que é o segundo mais detalhado. Nesse caso eu preciso posicionar aqui em cima, bem certinho do meu desenho. E aí eu volto aqui com a minha ferramenta para grudar e vou escolher o tom que é um pouquinho mais forte. Olha que lindo que ele já está ficando. Tá vendo? Ele tem um tomzinho mais claro aqui no fundo e esse tom mais forte que eu escolhi. Agora eu tiro a borracha e vou colocar esse menorzinho aqui em cima também, para seguir o mesmo padrão de desenho. Vou abaixar. E vou fazer com a minha tinta preta. O legal dessa técnica é que você pode fazer os desenhos na cor que você quiser. Você pode misturar os tons. Enfim, você pode criar bastante coisa legal misturando todas as cores. Olha gente, que maravilhoso os detalhes do flamengo. E aí, aqui vai ficar o pezinho dele. Eu vou pescar ele aqui. Vou fazer com a tinta preta. E o meu flamengo está pronto em camadas. Olha que graça que ele fica. Olha que incrível esse carimbo aqui. Life is perfect. E outra versão do flamengo. Olha essa cor como ficou incrível também. Eu fiz aqui as técnicas de aquarela. Usando aquelas mesmas carimbeiras que eu mostrei e pincel de água. Ele dá um efeito bem bonito para o seu projeto. E aí, o que você achou do nosso lançamento? Gostaram? Se você quiser adquirir os carimbos, a gente tem eles disponíveis na nossa loja física no Rio de Janeiro. Na nossa loja online. E se você tem uma loja e quiser revender os nossos produtos, a gente vende em atacado também para todo o Brasil. Então, manda para a gente um e-mail para o nosso atacado. E aí, a gente entra em contato com você. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha, que para a gente é super importante. Pode deixar nos comentários as suas dúvidas, sugestões e tudo o que vocês quiserem falar com a gente. Quando você se inscreve no nosso canal, tem um sininho do lado. Toca ele, porque aí você vai receber sempre uma notificação todas as vezes que a gente fizer um vídeo novo. Um super beijo e até o próximo.